Olá, hoje nós vamos apresentar uma atividade do WebQuest, eu e meu grupo, essa é Larissa Enzo P. Hoje nós vamos apresentar uma paródia sobre segurança na internet. Internet é livre sim, tchim, 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 internet é livre sim. Quem ainda mete, quem ainda mete, tudo se fazê mal. Quem ainda mete, quem ainda mete, tudo se fazê mal. Tchau! 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 Olá, estamos fazendo trabalho sobre o WebQuest. Vamos dar 5 dicas de como usar as redes sociais com segurança. Dica 1. Não aceitamos as redes sociais. Dica 2. Tchau! 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 Como elas tem? Hago música que entretiene Minha música as tem fortes bailando e se baila assim Sempre criem uma senha nos seus jogos Dica número 3 Proteja-se do top-to-air, piratas Dica número 4 Estar um bom ativismo no seu celular Dica número 5 Tome cuidado com os prêmios que aparecem nos jogos Tchau! Olá, meu nome é Bianca Nós vamos apresentar o trabalho da WebQuest Esse é meu grupo Alô, Ana Beatriz e João Kennedy Nós vamos dizer 5 dicas como usar a internet com segurança Primeira dica Primeira dica Não compartilhar seus dados e sua conta como estranhos Segunda dica Utilizar sites seguros Especialmente na internet com seus pais se você for menor de idade Quarta dica Não aceitar convites e estranhos para conversar em chats e redes sociais Tinta dica Dê cuidado com o uso excessivo da entendade Tchau! 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 Tchau!